Um casaco é fundamental, afinal essa terceira peça, ela tem assim ó, o poder de disfarçar algumas coisinhas que a gente quer, de complementar a produção e esquentar, não é? Exatamente, e não, e tem outra coisa, a gente esse ano não comprou casaco muito pesado, então são casacos em malha, hoje olha a nossa modelo. Sim, hoje eu quero ver o que é que vamos, como é que vamos pagar, né? Vai comprar dinheiro, vai comprar cheio aqui. E olha como é bonito, esse é o linha A, que eu acho super interessante, ele alonga e não marca barriguinha nenhuma e é uma malha. Eu adoro. Eu também, acho elegante. Eu acho elegante, por favor, minha modelo, e vê que a gente não consegue mais apostar em casacos muito pesados, não é? Exatamente, e isso aqui é leve, tu leva em viagem. E tem aquela carinha de inverno, não é? Que eu acho importante, que a gente tem que estar vestindo de acordo com a estação. É, esse aqui pra levar na mala é muito bom, porque tu dobra, ele enrola e ele amassa. Não amassa, né? Eu acho bem legal. Esse outro aqui também é muito lindo. Eu acho linda essa estampa. Esse não fecha na frente, ele fica assim, ó gente. Mas olha que estampa maravilhosa, aqui tem um bolsinho. Tem um casa quinto, não é? Não pode ser usado assim. Olha que bonito. Lindo. E isso aqui, olha que legal, ele é bem grande, assim, tu pode fazer essa, eu acho interessante essa dólar aqui, ó. É. Acho que fica muito elegante. Tu pode girar e não aparecer pouco, né? É, fica muito lindo. Deixa eu mostrar a trase. E a trase ele é reto. Olha como ele é. Você engola, ó, gente. A maioria não gosta muito do que engola, dá um pouquinho. Esse aqui é um casaco que tu usa ele até no verão de noite. Exato. É, é isso. Que é bem fresco. Esse tipo de roupa que a gente aposta. Um casaco mais longo, tipo um coletão, só que tem manga, né? E o que eu gosto nele é que ele tem essas aberturas laterais. Olha aqui, olha a alongada que dá. Tá? Olha o bolso que maravilhoso. Vamos mostrar a abertura, Ali. Nossa abertura lateral aqui, ó, gente. Bolsinho. O bolsinho e a abertura são fundamentais. Olha atrás, que bacana. Não, esse casaco, tu bota uma camiseta branca. Ah, eu acho que é, irmão. Uma calça jeans. Isso aqui em cima de vestido também. Igual do cara, bonitos. É, legal. Desse aí, a gente, nesse modelo aí tem essa mesa, esse mesmo chadrez. Mas desse aqui é tipo uma capinha. Ele é uma capinha. Uma capinha. Olha que lindo. Que também é perfeito agora pra levar nas viagens. Malhazinha. Pra usar dentro do avião. Pra usar dentro do avião. Ah, uma delícia. Não sente nada. Não, esse aqui tu tá com qualquer leg. Ela é vinho, tu caminha, não é aquela coisa que pesa. Isso aqui pra alguém é maravilhoso. Aqui já é um neoprene mais grossinho. Um pouquinho grossinho assim, um pouquinho mais grosso. Mas sabe que eu gosto do neoprene porque ele dá uma estrutura. Olha que bonito que é esse casaco. Olha a gola dele. Que maravilhoso. Olha que bonito. Olha o que é. E o neoprene é impressionante que ele esquenta. Esquenta e é gostoso. Gente, eu tenho uma jaqueta de neoprene. Sabe o que eu acho? Quando eu coloco eu sinto calor. Dá mais variabilidade pra gente. É. Eu odeio me sentir presa, sabe? Não, e uma peça só, ela é suficiente pra você botar uma coisa mais leve por baixo. E olha aqui, ele tem cinto que eu acho bacana pra quem não gosta. E que pode amarrar as casas também. Amarra aqui. E tem esse bolso também na frente, vira ali pra nós. Põe uma bolsa. Muito legal. Olha que delícia. Não, tá um amor. Aqui esse dedinho, você olha que lindo. Gente, quer que não fique a garra. Olha só. Esse aí é bom pra aqueles dias que não estão tão frios e que tu quer fazer um complemento na roupa. Exatamente. Olha que elegante. Ai, olha que lindo. E ele tem um cinto também. Olha esse recorte aqui como favorece. Olha que lindo. É. O cinto em mim não fica. Não, mas daí a gente faz o que? Não, vai amarra atrás. Ah, não, mas esse aqui não dá pra amarra atrás. Daí a gente tira. Eu acho ele bonito assim, você alonga, né? É. Não, eu adorei esse, tá? E por último, gente, que a gente tá esperando que esfrie, vai esfriar. Não, vai. Essa capinha aqui, olha que charme. Ai, que linda. Não. E o que é? Essa espinha de peixe, vira. Eu acho tão chique. Olha que lindo. Isso aqui tá muito chique. Isso aqui só põe por cima, tá? A gola é maravilhosa. Olha, eu vou te dizer assim, ó. Se eu tivesse que eleger um, eu elegeria esse. A gente deixou por último, por quê? Porque ela sabia disso. Porque elas me conhecem. Olha que lindo. Não, tá chiquelinho. Isso é clássico. Isso aqui é uma peça que tu tem pra vida inteira, né? Então, gente, aparece que tem coisas lindas. É, e a Uber está pensando em muitas novidades pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Quando é que a gente vai anunciar aqui? Eu acho que... Olha eu dando a pressão. Não, tu acha que no próximo programa a gente vai dar pra anunciar. Tu acha que já dá pra anunciar? É. Eu tenho certeza, gente, que vocês vão amar. Pra quem quer conhecer a Uber, fica aqui na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E a gente quer todo mundo aqui. Tchau, tchau.